A justiça decidiu que um homem de 20 anos investigado pelo crime de abuso sexual não poderia mais ficar em liberdade. Esse caso vem de Itambacuri, no Vale do Mucuri. A vítima dos abusos é uma adolescente de 13 anos e o repórter Miguel Brás tem outros detalhes dessa ocorrência. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a Polícia Civil, tudo aconteceu no dia 22 de março. As investigações apontaram que o jovem teria levado a adolescente para a casa dele e lá cometido os abusos sexuais. Então, assim que a polícia recebeu a denúncia sobre este crime, começaram os trabalhos de investigação. A polícia também informou que foi até a unidade onde a adolescente foi atendida e conversou com a médica. A médica disse para a polícia que por causa da violência sofrida, a menor sofreu ferimentos graves e precisou de passar por transfusão de sangue. No entanto, a garota ficou alguns dias internada, mas já se recupera em casa. Então, após todos os elementos recolhidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do jovem e a Justiça expediu o mandado que foi cumprido no início da tarde desta sexta-feira em Itambacuri. Então, o homem foi levado para a delegacia e em seguida para o sistema prisional, onde agora vai aguardar julgamento na prisão. Saulo.